O Jornal Ludibriado é um oferecimento do Banco Pai Rico. Quer ser um piloto de Fórmula 1, mas não tem dinheiro? Procure Pai Rico. Boa noite. Está começando o primeiro Jornal Ludibriado. O jornal que tem a missão de falar sobre todas as outras coisas, além de Fórmula 1, como Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car, Fórmula Indy, receita de bolo, como declarar o seu imposto de renda, o prazo vai até o final desse mês, né? E por aí vai. Tudo para ajudar você que acha que só existe Fórmula 1 nesse mundo. Inclusive, a gente vai começar aqui o programa já com uma receita de bolo de milho da vovó que é maravilhosa. É brincadeira, tá, gente? Não vai ter receita de bolo aqui, não. Não, não, por enquanto, né? Vamos começar pela IMSA, que para você que não conhece, é um campeonato nos Estados Unidos em que você assiste a largada da corrida, aí você sai para almoçar, volta, os caras estão correndo lá ainda, você sai à tarde para dar um rolê, volta no final do dia, os caras estão correndo lá ainda, e aí você vai dormir, acorda e no dia seguinte, adivinha? Exato. Os caras estão correndo lá ainda. É um negócio impressionante, né? Falta uma mãe lá no local para mandar todo mundo desligar o carro e ir para casa jantar. Como não tem, aí os meninos ficam lá dirigindo a noite inteira, né? No final de semana passado, a gente teve o grande prêmio da Praia Longa, corredinha que durou apenas 1h40. E eu disse apenas porque, enquanto para todas as outras categorias, seria um tempo bem satisfatório, para essa galera aí não dar tempo nem do bumbum ficar quadrado. Inclusive, tivemos o brasileiro Pipo Deirani correndo e terminando na 5ª posição. O vencedor foi o francês Sebastião Bordel, que teve passagem pela Fórmula 1, inclusive, pilotando pela Toro Vermelho. Ele que era viciado em texaraz como companheiro de equipe. Primeiro, correu junto com um tal de Sebastião Vettel. No ano seguinte, foi a vez dele correr com o Sebastião Boemi, que, se você não lembra, foi aquele cara que conseguiu ejetar as duas rodas do próprio carro. E a gente teve mais um grande prêmio na Praia Longa no mesmo final de semana, só que na Fórmula Indy. Quem largou da pole foi o Colton Erva, o novinho americano do momento, que o André está maluco para levar para a Fórmula 1. Ele era um grande favorito e tinha tudo para ganhar a corrida, mas na volta 56, errou a freada e bateu no muro sozinho, abandonando a prova. Depois disso, eu estou até achando que ele tem vaga na Fórmula 1 mesmo. Alô, Williams! Se o Nicolas Patif sair, depois de alguns outros incidentes aqui e ali, incluindo o de Marcos Sonny Eriksson, outro que também passou pela Fórmula 1, a briga pela vitória ficou entre José Novo Jardim e Romão Grojan. Sim, aquele mesmo. Se lá na Fórmula 1 ele estava andando para trás, na Índia ele recebeu um carro que, de fato, anda para frente. Brigou muito forte pela vitória, só que um acidente no final acabou fazendo a corrida terminar em bandeira amarela. Tudo o que o Toto Of queria. Com isso, José Novo Jardim acabou sendo realmente o ganhador, com Romão Grojan em segundo e Alexandre Palu em terceiro. E o brasileiro Gás Hélio Castro Neves ficou na nona posição. Vamos falar agora um pouquinho da Fórmula X, se você não conhece a categoria onde a Mercedes tem um carro mais rápido do que na Fórmula 1. Inclusive, vários nomes que você provavelmente conhece estão lá, como Jesus Italiano, Van Dorme, que era da Maquilata, o próprio Sebastião Boemi, que a gente comentou agora há pouco. A gente tem brasileiro lá, dois inclusive. Lucas de Gratis e Sérgio Sete Câmeras. Daniel Tiktok, por exemplo, que corria na Fórmula 2. O atual campeão da Fórmula E, que também foi campeão da Fórmula 2, o Nick de Vidro, Félix de Costas e por aí vai. Nós tivemos duas corridas em Roma no final de semana. E nas duas, vitória da Jaguar com o Mitch Evans. Sim, você não tá maluco, você não tá ouvindo coisa. Foi uma vitória da Jaguar. Eu sei que é estranho pra você imaginar uma Jaguar ganhando uma corrida que girar duas, né? Mas lá na Fórmula E as coisas são diferentes mesmo. Com essas duas vitórias seguidas no mês de final de semana, o piloto australiano, que só tinha um ponto, agora soma 51 e já foi pra quarta posição na tabela. Lucas de Gratis terminou em décimo primeiro na primeira corrida e em oitavo na segunda. E Sérgio Sete Câmeras terminou a primeira em décimo quinto e a segunda em décimo segundo. A próxima etapa da Fórmula E vai ser em Mônaco. Corrida que no ano passado foi muito bacana, sério mesmo. Com várias ultrapassagens. Já que diferente da Fórmula 1, os carros da Fórmula E não são do tamanho de um caminhão. Então dá pra ter ultrapassagem Mônaco lá. E pra gente encerrar, vamos falar da principal categoria aqui do nosso Brasilzão, que é a Stock Car. No último domingo, a gente teve pela primeira vez no país uma corrida dentro de um aeroporto. Foi a etapa lá da minha terrinha, né? O réu de janeiro. Dentro do Terminal 1 do aeroporto do Galeão. Levou 10 anos pra cidade voltar a receber uma etapa da Stock, já que o autódromo de Jacarepaguá foi demolido por a criação do Parque Olímpico pros Jogos de 2016. Mas se a cidade ficou sem autódromo, pelo menos o Parque Olímpico deixou um grande legado pra cidade, né? Tenho certeza que o Rio de Janeiro conseguiu aproveitar bem o que ficou lá pós-Olimpíada. Na classificação, pole de Daniel Serra da Mantiqueira, por apenas 24 milésimos. Mas pra quem acompanha a categoria há mais tempo, sabe que é normal esses tempos bem parelhos. Só pra vocês terem uma ideia, no quali da Stock, se o cara tomar, sei lá, meio segundo, ele já larga do meio pra trás. Se na Fórmula 1 fosse apertado desse jeito, o Nicolas Pati, coitado, tomando 3 segundos como ele sempre toma, ele ia acabar alargando lá da Fórmula 2. Na primeira corrida do dia, vitória do próprio Daniel Serra da Mantiqueira, que dominou a prova, com o argentino Matias Reginaldo Rossi em segundo e Ricardo Maurício em terceiro. Rubim Barrichello se envolveu num acidente que detonou o carro dele e abandonou as duas provas. Na segunda corrida, a chuva até ensaiou a aparecer, mas deu uma molhada só na primeira curva, logo na largada, né, pra causar um pouco de caos como sempre, e depois foi embora. No final, Marcos Gomes cruzou a linha em primeiro, só que ele fez uma ultrapassagem em bandeira amarela, e com isso a direção de prova acabou punindo ele em 5 segundos. Com isso, a vitória ficou com o Ricardo Maurício, e a equipe Eurofarba conseguiu as duas vitórias do dia. Agora, é só a gente torcer pra não levar mais 10 anos pra ter outra corrida no Real de Janeiro, né. E esse foi o primeiro jornal ludibriado, curtinho, porém bem gostoso. A gente volta na próxima semana que a gente vê várias outras corridas que não são de Fórmula 1. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aqui e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda pra não perder os próximos vídeos. Lembrando, é claro, que essa semana a gente teve outros dois vídeos aqui no canal, então se você não viu, dá uma passada lá que você vai curtir. Beleza? A gente se vê numa próxima, um abração, valeu e fui!